Senhor Presidente, senhores deputados, galeria, imprensa, eu volto a essa tribuna, senhor Presidente, para tratar de uma situação que a região ali do Médio Mearim, do Alto Turi, tem vivido com grandes dificuldades. Mas, já entrei em contato com a superintendente aqui do Maranhão, do INSS, que é a falta de médicos peritos na cidade de Bacabal, na agência do INSS de Bacabal. Aquela agência atende uma população de quase 600 mil pessoas. E o absurdo que se encontra hoje. Há quase dois anos, não existe um médico perito na cidade de Bacabal, do INSS, para atender toda a demanda daquela região. São aproximadamente 20 municípios. E esses 20 municípios têm quase 600 mil habitantes. E hoje, as pessoas que necessitam de um atendimento por parte do INSS, na cidade de Bacabal, não conseguem. Estão sendo deslocados, deputado Magno, pasmem, para a cidade de São Luís, para a Imperatriz, aqui para Bacabeira. um completo desrespeito aos idosos, que necessitam dessa perícia, inclusive, para o seu benefício do INSS. E até agora, não se tem uma posição oficial do INSS do Maranhão. Hoje eu falei com o INSS, a única argumentação deles é que realmente não existe. E que eles estão tentando fazer alguns mutirões para melhorar a situação dessa grande demanda existente hoje na cidade de Bacabal. E dá disso e mais. Não existe perspectiva a curto prazo. Eu estou fazendo aqui algumas indicações. ao presidente do INSS nacional, ao ministro da Previdência, à presidente Dilma, fazendo alguns encaminhamentos também à nossa bancada federal, na Câmara Federal. Já falei com o deputado Alberto Filho, que já prontamente ficou de nos ajudar em Brasília. mantive contato com o senador João Alberto, que está marcando já uma audiência com o ministro da Previdência, para que a gente possa discutir essa situação vergonhosa que está acontecendo no Maranhão, em especial na cidade de Bacabal. Isso é uma problemática que existe hoje, como eu disse, em 20 municípios. e que nós necessitamos urgentemente fazer uma pressão para que possa se resolver essa situação. O que não pode acontecer é essa vergonha, essa humilhação que os nossos idosos, que às vezes viajam quase 300, 400 quilômetros, e quando chega na hora do atendimento, não conseguem o atendimento. Então é uma situação que eu peço também o apoio da Assembleia Legislativa para que a gente possa também pressionar a direção do INSS para dar uma solução urgente para essa situação que tem envergonhado o nosso Estado e que tem humilhado milhares de idosos que necessitam ter o seu direito respeitado. Por isso, seu presidente, eu estou fazendo um encaminhamento pela Assembleia para que a gente possa também participar desta luta que não é uma luta apenas da cidade de Bacabal, mas de todo o Maranhão. Muito obrigado, seu presidente.